Olá turminha, tudo bom? Queria mostrar aqui pra vocês essa televisão aqui Essa televisão aqui estava... Ela é especial pra mim, né? Eu estava mexendo aqui em umas coisas velhas que eu tenho aqui Eu tenho uma parte aqui que fica tudo embalado, né? Embrulhado com plástico ou pano, alguma coisa E fica guardado, eu estava dando uma remexida nessas coisas E eu achei essa televisão aqui, ó Eu já tinha até me esquecido dela Ela é, conforme eu falei, ela é especial pra mim, né? Porque essa aqui foi a primeira televisão que eu consertei, né? Eu considero a primeira televisão que eu consertei Eu cheguei a consertar uma outra CC aqui da sala da minha casa Que ficava na sala da minha casa Mas eu não usei nenhum método, né? Pra aquela televisão Foi mais no... Na tentativa e erro, né? Ficava olhando, mexendo, pá, pá, pá Até que eu achei um capacitor podre E aí eu feito aí a troca e ela veio a funcionar Agora, essa aqui não Essa aqui eu lembro bem Foi uma televisão que eu achei numa caçamba de uma obra Aí eu peguei ela pra mim e consertei O problema dela era o horizontal Troquei o transistor horizontal Não lembro se eu troquei alguma outra coisa Se eu fiz algum outro reparo na época Não lembro Agora Essa TV aqui Nossa, ela tá bem suja Ela ficou muito... Nossa, essa TV teve bastante tempo guardada Eu acho que na época eu nem limpei Eu só consertei Só fiz o reparo Como foi a primeira televisão Eu nem sabia, né? Se eu ia conseguir reparar Ela tem alguns problemas bem... Bem feios, né? Sérios, vamos dizer Sérios não, mas feios Que feiam bastante Ela é de madeira Ela não tem... Ela tem essa parte aqui de madeira, né? Então Apesar dela ser uma madeira até que resistente, né? Mas ela deve ter sofrido muito Porque ficava em obra Eu acho que ficava... Eu acho que era da obra essa TV aqui E... Sabe como que a obra é um ambiente agressivo, né? Tem poeira, tem tudo A água E ela tava na caçamba ainda por cima Mas é surpreendente da madeira Aguentar tanto esse tempo, né? Ela tem esse plástico por cima Ela tem plástico Ela é o modelo dessa TV aqui, ó CM3315Z Cara, eu não consegui achar absolutamente nada A respeito dessa televisão Eu consegui... Achar um vídeo no YouTube De uma televisão parecida A televisão bem tatonada Pra dizer que eu não achei nada, né? A respeito Era um modelo parecido com essa aqui Mesmo jeitão Mas era um pouco diferente ali os controles E... Agora de esquema Eu não achei esquema Eu não achei nada a referência Até um cara perguntando, ó Se for procurar no YouTube No Google Você vai ver que tem um cara perguntando Se alguém tem um esquema Mas, tipo, não sai da pergunta Ninguém respondeu E já faz muitos anos, né? É uma TV bem simplesona Não tem nada Não tem estado de vídeo Áudio, nada Você tem um conector de antena esquisitão aqui Eu coloquei um fiozinho aí Só pra gente ver se a gente consegue Sintonizar alguma coisa É... Inclusive aquele modelo da televisão Do YouTube que eu tava falando Ela tem esse... Esse conector aqui Não sei que conector é esse não Não sei que conector Pra que que esse foi projetado não Mas enfim Eu quero ver se essa TV ainda funciona Essa TV é muito antiga Deve ter mais de... Não me surpreenderia Que tivesse mais de 10 anos De que eu consertei ela Deve ser uma TV bem antigona Já tá tudo meio gasto aqui, né? Já não tem nada Tá tudo ferradona Essa TV é mais aqui mesmo Por... Por histórico Pra eu ter consertado ela, né? Bom Vamos ligar na tomada Se não ligar na tomada Não... Esse plug provavelmente é o original Vamos ligar na tomadinha Senão não vai funcionar mesmo, né? É... Esse aqui é power Ó, bom sinal, hein? Bom sinal, galera Ah... Apareceu a imagem sim E tá boa a imagem Tá bem definida Volume Não, esse aqui é canal Onde que fica o volume Disso aqui, gente? Gente, eu não sei Onde que fica o volume Da televisão Esse aqui é canal Eu tô vendo aqui, ó Acabei de achar ela Tô vendo com vocês aqui Não tô... Ah, tá É aqui em cima e embaixo Também tô moscando aqui Será que ela não tá assim? Então vamos sintonizar Porque a gente tem televisão que... Não sintoniza Aí, ó Quem disse que ela não sintoniza? Tá aí, ó Mas nós não comemos antílopes Sim, sim Mas deixe me explicar Quando você morre Seu corpo se torna a gama E o antílope come ela E assim Estamos todos ligados Ixi, o que que eu fiz aqui, hein? Tem um controle de vertical aqui Peraí Vamos ver se eu consigo Canal 28, né? 2 21 7 Ele memorizou Bom, vamos ver se funciona aqui O controle dele Picture Brilho Legal, tá funcionando Cor Também E contraste 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 Isso aqui, ó Não, isso aqui é a cor da... Temperatura da cor Vou baixar um pouco aqui Que é... Pelo amor de Deus Contraste é esse daqui Isso aqui é contraste, ó Funcionando também Bacana Tem o controle de... Tem o vertical aqui na frente É difícil ter controle de frequência vertical, né? Logo aqui no painel principal Bacana Bom, interessante Deu certo, né? Queria mais mostrar aqui Talvez eu... Talvez não Vou fazer uma limpeza aqui na televisão Interessante Ela tem o... Apesar de ser de... Bem, bastante usada Ela ainda tem esse... Coisinha aqui Que é difícil de ter, né? Enfim, eu vou... Eu vou fazer uma limpeza da TV, né? Eu achei que ela não tava desligando aqui Estranho, né? Eu acho que não tem nada a ver, não Fazer uma limpezinha nessa TV aqui, gente Será que ela tá desligando... Será que ela tinha que desligar total Esse LED aqui? Fiquei na dúvida, hein? Acho que não, né? Isso aí, vamos dar uma limpezinha na TV Bom, televisão aberta Eu já dei uma soltada aqui na placa, né? Soltei aqui o... Bobina desmagnetizadora O... Aqui tá o horizontal da TV Tá vendo? Foi trocado mesmo Tá até com pasta... Pasta nova aí Os capacitores... É... Não apresentam... Não apresentam cara feia, né? Até poderia dar uma trocada Mas... Sei lá Acho que eu não vou fazer isso, não A TV aqui não é tão interessante assim, né? Essa TV é inteira de madeira Aqui na parte de trás, ó É uma... Parte inteiriça de madeira, ó E tá muito... Muito bom a conservação dela Ela não tá esfarelando É só aqui em cima mesmo Que ela tá um pouco ruim Dá até pra... Tentar recuperar Isso aqui é meio difícil Ser descompensado É difícil quando ele estufa Assim é difícil, né? Mas... Quem sabe? O... Eu quero dar uma olhada Nesse amplificador de áudio aí Vamos só dar uma olhadinha aqui Na placa do cinescópio, né? Transistorzinhos medianos De média potência Olha a limpeza Que tá bem surjinha, né? É mais que a de aranha, pó Não sei se eu já tinha limpado isso aqui O quê? Isso aqui tá meio... Quebrou a solda Enfim Vamos dar uma olhada Nesse amplificador de áudio Uma coisa tá... Prendendo Pronto Agora sim Placa removida Era o cabo de alta Claro, né? Esqueci de tirar ele A placa não sai Se não tirar o... Chupeta Mas, ó Essa televisão é... Eu acho que é... É bem antiguinha Deve ser lá da época... Se for do começo Se for de 90 Do começo da... Da década, né? É... Amplificação de áudio Também, né? Feito por transistor Esse é a 940 Esse outro aqui Deve ser o complementar dele Deixa eu ver É o... 2... 2SC 2073, acho Enfim Não sei se eles são... Complementares ou não Mas, enfim Aqui, ó Parece que já foi feita Acho que não Acho que não é ressalda não Esse é o original É interessante Porque é... Com transistor Ele tem o... Estrofinho Casador de impedâncias Saída... Aqui vai alto-falante Ele faz amplificação Por transistor Isso que é difícil de ver, hein? A televisão dessa época aqui Geralmente é 6, né? E com trafinho ainda Trafinho em casador de impedâncias Mais maluco ainda Capacitores da Samsung É bom esses capacitores, né? Eles não estão apresentando problema nenhum Deve ter sido um... Deve ter tido um... Uso intenso, né? Um heavy... Have used Aqui, ó O chroma aqui Do vermelho, né? Tancelador do vermelho Para cancelar o vermelho Esse aqui é o... Vamos dar uma olhada aqui nos circuitos integrados, né? Eu já fiz uma limpeza Legal aqui Não foi 100% Porque aqui Para limpar aqui por dentro Só bate um ar, né? Teria que... Tirar o dissipador Flyback Também aqui tinha uns... Tem alguma coisa aqui Não consegui tirar nem escovando aqui, ó Tentei escovar, mas não sai Parece que caiu... Que caia água Alguma coisa aí no circuito, né? Mas enfim É... O tubo O tubo tá legal, né? Eu não consegui achar a marca do tubo O tubo não tem marca Às vezes... Eu sei se tava escrito às vezes de vermelho Esses vermelhos às vezes eles... Perdem a cor com o tempo, né? Pode ser que seja Samsung mesmo esse tubo Mas não dá pra ter certeza Eu nunca achei nenhuma... Nenhuma inscrição nele Tubinho aí... Meio maluco, né? Já que na parte dos CIs Temos esse CII aqui O K2154 Da... Própria Samsung, né? Esse CII é o responsável pelo... Pela cor do... Decodificação de cor, ó É... Cor, deflexão Ele faz oscilador Horizontal, vertical Ele também faz... É... Decodificação da... Das cores, né? Sincronismo também Faz o sincronismo Então esse Cizinho Ele faz esse... Essa parte da televisão, né? É... Complementar a ele Esse outro CII aqui É o... O LA7520 Ele já faz essas funções Amplificador de frequência intermediária Que vem do varicap, da antena, né? Detecção de vídeo É... Controle de... Controle de ganho Automático de ganho E também ele faz a parte do... Detector de som Da FM aqui, ó Ele já tá mexendo Ele já tá mexendo Mesmo com frequência intermediária Então pra ele é fácil Fazer o... A... Decodificação do áudio, né? Já fica tudo no mesmo CII O áudio daqui Já vem pra cá Pra saída do... Saída feita em transistor Ele tem... As TV tem até pra... Tem até CII, ó Prevista CII Essa televisão aqui Deve ser meio antiga já Deve ser do... Máximo aí do comecinho Da década de 90 Pra ter... Trafinho aqui Fazer com... Amplificação de áudio Com transistor e... Trafinho casador de impedância É... A televisão é bem antiguinha Duvido que ela seja... Seja aí da... Deve ser bem do comecinho Dos anos 90 Esse aqui é o... Atraso, né? De croma Tem aqui... Esse aqui tem um... É um 12V Um regulador 12V Provavelmente essa... Televisão deve ter algum... 5V também Pra alimentar aqui Esse... Cara aqui Eu não consegui localizar Tem várias... Tem umas fontezinhas aqui Com... Zenner, né? Agora eu não sei qual delas Exatamente trabalha pra quê Aqui na televisão Mas temos aqui o... Micro... Controlador... O microcontrolador, né? O microprocessador O pessoal chama também De microprocessador Inclusive manual de serviço Esse aqui é um 6inho Porta... Porta digital Como eu falei Eu não sei bem a função deles, né? Porque eu não tenho o esquema Aqui pra analisar Então fica meio difícil Olhar e descobrir Qual que é o circuito Aqui, ó Temos a memória Memóriazinha do processador Aqui o... Cristal pra dar o clock Pra memória Coisa também que eu esqueci De mostrar aqui É isso aqui, ó É o cristalzinho, ó Portadora de... 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 De croma Aqui, ó Da cor 3.57, 56 11 MHz Isso aqui é o... A portadora de croma Do... Você tem uma Pau M Essa televisão aqui é só Pau M Não tem NTSC Apesar dos 6inhos Ser preparado pra isso, né? Essa televisão aqui é só Pau M É bem interessante, né? Flexão horizontal Aqui é aparentemente original Aqui é o flyzinho Bem bacana a televisão Televisão diferente, né? Processamento de cor E geralmente o processamento de cor Fica junto com... Frequência... Geralmente fica junto com o detector de FM Amplificador de vídeo, né? Essa televisão aqui é feita separada Bem interessante Mas é isso aí Agora eu vou terminar de montar aqui a televisão Fazer os testes finais Essa aqui é desmontada A TV é bem sujinha mesmo Essa aqui eu vou ter que jogar uma água Tem... Tem poeira Tem um pouquinho de madeira Mas tá bem ruim É bem sujo por aqui, ó Tem jeito Dar um trato aqui na frente também Eu não ia fazer uma limpeza tão profunda Nessa TV Mas enfim Vou dar uma... Uma tensãozinha nela, né? Agora aqui não vou ter que fazer, não Não vou ter como consertar isso Pelo menos não agora Um pedacinho de madeira, né? Também tá um pouco sujo Tá vendo? Aí o pessoal tá fazendo a montagem aqui Só pra gente ver como é que tá ficando, né? Eu já coloquei o alto-falante aqui Já tá limpinha aqui Aqui é essa parte que é tinta Acho que pintaram aqui no lado A fábrica pintou aqui do lado e ficou... Preto, né? Da tinta Então eu tava dando uma olhada aqui Realmente a TV não tá desligando O LEDzinho eu acho que tinha que desligar total Dá pra perceber isso? Fazendo uma medição aqui no Fly Por exemplo, aqui, ó Vamos pegar aqui, né? A televisão tá desligada Vou pegar aqui nos... 16 volts, né? Porque ela gera 16 e gera 24, normal Aqui com a televisão desligada tem que dar zero Não pode ter nada aqui Ó, nós temos... Nós temos uma onda aqui, ó 10 volts Se nós ligarmos aqui a TV, ó Vamos dar uma ligada aqui Só baixar um pouco aqui Ó, aqui é a onda que nós temos aproximadamente, né? Essa com a TV ligada Aqui nos 16 volts Com a televisão desligada aqui tinha que ser zero E não tá Significa que o horizontal da televisão está oscilando Mesmo que seja de forma insuficiente, né? Ou imprecisa Ela tá oscilando Porque o Flyback, ele é um transformador, né? Então Se tiver oscilação nele A gente vai ter oscilação aqui na saída também O... Onde que é o oscilador aqui? Nós temos aqui, ó Trafo de casador de impedância Aqui, ó Esse aqui é a base dele, ó Nós temos uma onda pequena Vamos dar uma... Vamos dar uma... Por aqui um volt Vamos medir aqui na base, tá vendo? Base Aqui é o trafinho Base tá aqui Ó, nós temos isso na base, ó Temos uma ondinha Ela tá fora de frequência A gente pode ver ali, ó 18 kHz E tá pequenininha 760 até que não é tão pequeno Geralmente aqui na base desses transistores vai Entre um volt e um volt e meio Ó, vamos ligar a TV Vamos medir de novo aqui na base É isso aqui que a gente tem na base Olha lá 1.1 volt Vai ter uma onda estável Olha lá Um 15.5 Aliás, 15.7 Então a gente pode concluir que não tá desligando essa televisão É... Geralmente se faz... Quando tem esse... Liga e desliga soft aqui, né Que não é uma chave É só um... Um sinal que vai pro microcontrolador Geralmente o microcontrolador ele... Quando ele percebe que você apertou o botão pra ligar ou desligar Ele sobe e desce um... Um dos pinos aqui Que vai acionar um transistor Que vai ligar e desligar Parte do circuito Geralmente Ele desliga o transistor Que faz o... O transistor não, perdão O CI Ou o circuito CI na verdade, né Que... Ele faz o... Ele faz a onda do horizontal aqui Pra vir pro pré Pra vir pro trânsito de saída Pra ligar o fly Então geralmente O microcontrolador desliga esse CI Esse CI aqui no nosso caso É... Ele é feito... Isso pela... 33 Pelo pino 33 Tá vendo? HVCC É... É... É a alimentação do oscilador horizontal da... Do Cizinho Ele tem uma outra alimentação aqui também, ó O CI pode ter mais de uma alimentação Aqui no caso, ó Ele tem... É... Esse VCC2 aqui Que é... Que faz as funções, né De cor De deflexão vertical No caso Olhando aqui o datasheet dele, né Esse aqui funciona com 12 volts E aqui com 8 volts É... É... Se a gente desligar essa alimentação aqui De 8 volts Desliga o... Desliga o oscilador aqui Que vai desligar o fly Que vai desligar toda a televisão Inclusive esse pino 2 aqui O pino 2 lá Que vem do fly, né Ele vem do fly Ele... Vem do fly Passa no regulador de 12 volts E vem pra cá Porque ele funciona no máximo 12 volts Tá até 13, mas na verdade 12 volts é o de... É o indicado pra ele funcionar, né Então... Eu aqui consegui achar o... O circuito parecido Com essa televisão aqui, ó O circuitinho O pessoal já até assinalou aqui, ó O possível defeito Esse aqui é o microcontrolador Tá vendo, né Esse pino 10 aqui Power É o pino que... Sobe, né Vai pra 5 volts ou 0 volts Dependendo da... Se a pessoa aperta ou não O botãozinho pra ligar a TV Ela apertou Se o pino tiver em 5 volts Ele cai pra 0 Ela apertou de novo Se tiver em 0 Ela vai pra cima 5 Com isso Ela vai... Ela... O microcontrolador Ele vai vir aqui pra esse resistor Passa aqui pra esse resistor E vai ligar e desligar esse transistor aqui Que por sua vez Vai ligar e desligar esse outro transistor Que estão ligados aqui Um com o outro, né Esse cara aqui Daqui Ele vai lá pra... Pro pino 33 Aqui do... Daquele C que a gente tava vendo Aqui liga e desliga o horizontal Tá vendo Então o... Então o microcontrolador Ele aciona e desaciona um transistor Que aciona e desaciona esse VCC Aqui do horizontal Que por sua vez Derruba o sinal do horizontal Que vai desligar a televisão, né Se o horizontal não funciona Não oscila A televisão não vai ligar Não vai funcionar Então... É... O ponto chave é esse cara aqui O 33 Tá vendo Aqui a gente tem que dar uma medida nele Pra ver se ele tá Subindo e descendo Se ele tá indo pra 8 volts E pra 0 volts, né Esse trans... Esse seisinho É esse cara aqui, ó O pino 33 dele É aqui, ó Esse aqui é o 32 Deixa eu focalizar Meio dois, né O 33 tá aqui Ó, a TV tá desligada Ele tem que ter o quê? 0 volts Se a gente for olhar aqui Opa, escapou Aqui, ó 33 Ele tem 0 volts Se a gente ligar a televisão Ele tem que subir pra 8 volts Eita Deixa eu ligar Acender aqui Subir um pouco Acho que vai ter que ir mais um Ó, então Tá aqui, ó 8 volts Então A gente pode dizer que O circuito tá operando, né Ele tá Indo pra 0 e pra 8 O que é bastante estranho, né Eu não sei se Pode ter alguma Fuga aqui Alguma corrente de fuga Que não Ele tá marcando A 200 volts A 200 volts não Pelo amor de Deus 200 milivolt Que teoricamente Seria 0, né Alguma coisa abaixo de 0,5 milivolt Né 0,5 milivolt, né 0,5 milivolt não Alguma coisa abaixo de 0,5 milivolt Poderia ser considerado como 0 Aqui no caso É Poderia fazer até um teste aqui De soltar o pino 33 E ver o que acontece, né Vai dar um trabalho Mas Seria um teste interessante Soltando o pino E ligando no terra, né Tem que ligar no terra Não adianta só soltar o pino Aí A gente poderia fazer um teste melhor Poderia até fazer isso aí Aí, ó Eu nem soltei o pino, não Já vou ligar direto no Na terra No terra aqui Vamos observar aqui O ledzinho Se ele desliga agora Quando eu ligar ele no terra Agora ele tá Desligado A TV tá desligada, né Aí, tá ligado Quando eu jogar O pino 33 no terra Ele tem que desligar O televisão tem que desligar Totalmente Ele não tá desligando Tá com o mesmo sintoma Aqui eu ligo Põe no terra Solta Põe no terra No terra ele tem que desligar o cilador, né Olha lá, não tá Ele não tá desligando a TV totalmente Porque quando O horizontal ele continua Continua a constelação Então ele Parte do circuito Continua Continua ligado, né Bom Eu vou desligar a TV aqui Vamos ver o que acontece O que tá saindo Aqui no pino 32 Que é a saída do oscilador Que vai lá pra base Do amplificador Do horizontal Ele tem que dar Segundo o manual 0,3 volts No máximo, né Ele tem que dar 0,3 volts Deixa eu só ajustar O osciloscópio aqui 0,3 volts É bem pequenininho Aqui, ó Que a TV desligada Ó lá Temos 640 mili É Muito alto Se a gente for Pegar aqui na base Temos aqui Os 760, né Agora no coletor, ó No coletor do Pre-amplificador Vamos deixar aqui Uns 5 volts Uns 5 volts Aqui, ó No coletor Não tem que ter nada Porque a televisão Tá desligada Ó, nós temos Esse sinalzinho aqui, ó É ele que tá fazendo O fly funcionar Mesmo que Precariamente Mas ele tá funcionando Por causa dessa Ondinha que tem aqui Se a gente ligar a TV E medir no mesmo ponto No coletor do pré Do horizontal Temos isso aqui, ó 30 volts Manda Razoavelmente quadrada, né Se a gente desligar aqui, ó A gente volta a ter aquela onda lá 14 volts Então essa onda aí Ela tá Não tá deixando desligar o A televisão, né É, pessoal Eu fazendo mais um teste aqui, né Eu Vou zerar aqui Vou jogar pro terra aqui O sinal do CI, né Pra gente não ter nenhum Tirar o CI da jogada, né Tirar o CI da jogada E ver se vai Desligar a televisão totalmente Deveria, né Mas se a gente Deixa eu tirar a luz aqui Pra gente ver Vou Aqui a televisão já tá desligada, né Teoricamente Se a gente Jogar pro terra O sinal do CI Ele diminui muito pouco aqui Ele continua A televisão continua Como se estivesse ligada, né Não é o que a gente pode Tirar de conclusão aqui Talvez o CI não esteja Influenciando Tanto assim Na ligar ou desligar A televisão, né Porque Mesmo que ele esteja Com sinal alto aqui De 700 milivolt Pode ser Alguma realimentação Que tá tendo Por aqui Alguma coisa assim Sei lá Aqui no No Transistor pré-amplificador, né Olha Uma atitude já mais Tanto quanto Mais desesperada, né Vamos dizer assim A gente poderia trocar Esse cara aqui Uma vez que A saída queimou, né Pode ter dado Prejudicado aqui Alguma coisa E uma outra coisa Que eu poderia fazer Também Que é até mais Improvável ainda Mas também Existe uma possibilidade É de Filtrar os 16 volts Que saem aqui do Fly Que alimenta aqui O coletor Desse pré-amplificador Que ele pode Estar dando Uma realimentação Aqui, né Pode estar dando Um ripple muito alto E pode dar Uma realimentação Não sei, né É bem improvável Isso aí, ó Isso aqui é o que Nós temos, né Vamos ligar a TV É uma bem improvável, né Mas Pode acontecer, né Eu nunca Peguei um defeito Desse aí Aqui, ó Esse aqui São os 16 volts Ele tá com bastante Bastante ripple Tá vendo 1.2 Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar primeiro O capacitor Que faz essa filtragem Que é mais simples, né Que é esse cara aqui, ó Eu vou trocá-lo E Provavelmente Acho que não vai resolver Mas Vamos fazer um teste Bom, então, turma Fiz a troca aqui Do capacitor, né Acabei trocando Esse e esse aqui Porque Esse aqui Pra trocar esse aqui Tem que trocar esse aqui Obrigatoriamente Tem que tirar ele daqui Então eu já troquei os dois Mas não resolveu nada, né Como era de se esperar Esse cara trocado Que eu troquei É esse daqui, ó Que é o que vem Ele faz uma Uma das alimentações Aqui do Do Coletor, né Aqui, ó Ele faz aqui a alimentação Tem esse diodo E foi bem pra cá Aqui Esse aqui, ó É a saída Vou deixar o mouse aqui em cima É a saída do Do seisinho Do oscilador do seisinho Tá vendo? Pina 33 aqui Que é o que a gente ligou Pro terra Então aqui não tem nada Tá zerado Curto-circuito com terra Não tem nada Aqui não tem nada Então não tem oscilação nenhuma Aqui Não deveria ter Aqui também a gente já resolveu Aqui também o ripple Tá legal Não tem nada Não tem vindo nada pra cá Então se a gente medir É Tanto no coletor aqui Quanto na base Não podemos ter nada Aqui tá aterrado Aqui tá sem ripple Então Teoricamente não deveria ter nada Se tiver alguma coisa aqui Ou aqui desse lado aqui Do R411 Tá vindo por aqui Tá? Então É Vamos medir esse ponto aqui, véi Vamos medir esse R411 aqui Dos dois lados dele O R411 Deixa eu ver Se eu recordo Tá aqui, ó R411 Tá aqui Aqui Ó Nem de um lado Nem do outro Pode ter nada Que nem a gente tava vendo Aqui é o R409 Que eu aterrei Que vem lá do CI Ele vem pra cá Ele desce aqui Ele vem aqui pra base do Aqui, ó Ele vem pra base Então aqui a gente não tem nada Tem zero Tá vendo? Zero Aqui é a base Também tem que ter Tem que ter zero Porque a televisão tá desligada Certo? Mas ó A gente já vê que tem alguma coisa aqui De 800 900 milivolts Que é bem alto É No coletor Aqui O coletorzinho dele Ele vai tá amplificando Obviamente A base, né? Temos aqui, ó Algo aproximadamente aí De 10 volts Pico a pico Isso tá mantendo a televisão ligada Coletor Ele passa aqui pelo Trafinho E vem aqui Na alimentação Aqui tá o R411 Que a gente tava falando Que é esse cara aqui R411 Aqui a gente já viu Que tem alguma coisa Que tá aterrado Zero volt Aqui a gente já viu Que tem alguma coisa Esse R411 Ele Aqui a gente tá ok Não tem ripple Então aqui também Não poderia ter nada Nenhum dos dois lados Do R411 Poderia ter nada A gente vem medindo aqui A gente tem 4 volts Tá muito alto Isso aqui E tem uma onda Que não deveria existir A onda não deveria existir Isso aqui provavelmente É algum ripple De alguma alimentação Tá apostando nisso, né? Vamos apostar nisso aqui Então Se aqui a gente tem Um ripple muito alto A gente tem algum problema Por aqui, ó Pode ser Nesse é Esse capacitor aqui 854 De 4.7 Apesar que tem Um ripple bem alto Aqui, né? Ele deveria Tá filtrando Talvez ele não esteja Filtrando muito bem Porque a gente pode ver A alimentação dele Vem Desse coletor Ele também vem por aqui, ó Ele vem do chopper Aqui, ó Já tem até Uma visão melhor Aqui pra baixo Vamos ver Não, pra cima Deixa eu só Achar aqui Pessoal Fica mais fácil Explicar aqui, ó Aqui Tá aqui, ó O O diodinho Ele vem aqui Do chopper, ó Ele vem A alimentação dele Vem por aqui, ó Do coletor lá Então Essa fontezinha Pode ser que Esse capacitor Esteja ruim Vamos trocar Vamos trocar ele Se não resolver A gente vai ter que seguir Pra essa outra linha aqui Que eu não sei nem o que é Eu nem olhei ainda Ela se perde lá Com o xin-xin, né? Então vamos trocar Esse cara aqui Vamos ver se vai resolver, né? Vamos lá Aí, pessoal Troquei o carinha Coloquei até um pouco maior Porque eu não tinha O de 4.7 Presta atenção De 50 volts 8.5.4 Aqui Será que sumiu Aquele ripple Que tinha aqui, né? Na R Aqui vamos virar direto Pra base A televisão Tá ligada Tá ligada Na tomada É, ó Cadê o ripplezinho Que tinha aqui Pra gente ver aqui, ó Aqui é o O 16 volts Do fly Vamos diminuir Um pouco aqui Ó Por aqui 200 milivolts Vamos medir aqui O O Base aqui, ó Nada 24 milivolts Não é nada Vamos medir aqui O coletor Aí, ó 50 milivolts Também não Vai interferir Pra gente Em nada aqui Só pra gente ver Que tá ligado A TV, ó Vamos medir aqui A alimentação Vou colocar aqui No 100 volts, né? Porque a alimentação Aqui é alta Aqui, ó Ah, eu tô medindo O ripple aqui, né? Tô medindo em IAC Não vai medir nada Então, medindo aqui No capacitor 156 Então, a TV tá ligada Não tem mais ripple aqui Provavelmente agora A televisão vai funcionar Ok Eu vou Tirar aqui O jumper Que eu fiz aqui Pro terra, né? Pra você Isolar o 6 E vamos fazer Uns testes finais Aí na TV Bom, pessoal Só pra tirar Mesmo 100% Da dúvida, né? Do Desse ledzinho Aqui Que ele fica Um pouquinho aceso, né? Ele fica um pouquinho Aceso ainda Quando ele tá Em stand-by Aí, será que É a fonte mesmo Que tá 100% desligada Ou não? Ele tá desligado Assim A TV tá ok O O ledzinho Ele fica sempre ligado Na fonte de 5 volts Da televisão Que não desliga nunca, né? Que alimenta O Processador Que fica monitorando Se a pessoa vai ligar Ou desligar a TV Então Esse ledzinho Fica o tempo todo Ligado nessa fonte de 5 volts Através de um resistor Que causa Que causa a queda De tensão Pra esses dois volts Mais ou menos, né? A tensão do Do led Só que quando Um pouquinho abaixo Da tensão do led, né? Pra ele acessar um pouquinho Só que quando você Liga a televisão Entra No led Ele soma, né? Uma fonte A fonte de 12 volts Que liga o restante Do circuito Você liga esse aí De croma De vertical De horizontal De amplificador de FI E os demais circuitos, né? Então Quando você aperta o power Ele liga Esse outro circuito Que é aqui, ó Esse aqui é a fontezinha De 5 volts Ele fica ligado direto Aqui E aqui, na verdade, né? Aqui é a fontezinha De 5 volts Ela passa pelo resistorzinho Vem aqui Depois ela passa aqui Pro resistorzinho E aqui junto A gente chega A uma fonte de 12 volts Aqui no caso A TV tá desligada Se eu ligar Se eu ligar a TV É pra 12 volts Aí o ledzinho Acende com mais intensidade Então tá certinho Eu vou terminar De trocar aqui Uns capacitores Do vertical Uma coisinha assim, né? Só pra Garantir Eu quero trocar Esse cara aqui Quero também trocar Esse aqui é do vertical Quero trocar Dos 180 Fica aqui Daqui pra trás Um pouco E só alguma coisinha Uma geralzinha Outra aqui E fechar a televisão Aí já tá 100% Pessoal Finalizado Eu já fechei a televisão Aqui É Eu fiz Acabei fazendo também A troca de alguns Capacitores da fonte Do vertical Estavam bem ruins Os capacitores De capacitor bem ruim Bem já Deteriorado, né? Eu não troquei Os capacitores Da etapa de áudio Poderia ter trocado Mas eles usam Capacitores meio grandes Eu não tinha alguns aqui Daí acabei deixando Eles sem trocar É O vertical Tá meio instável Eu achava que era Da transmissão Mas não era Eu acho que eram Os capacitores mesmo Agora ficou bem legal Estabilizou bem o vertical Bem estável O tubo da televisão Tá legal Tá muito bom Bem focalizado Só que A pena que a carcaça Da televisão Não esteja tão bom Aqui está ruim Aqui está bem gasta Aqui Até mesmo por isso Eu não quis fazer Muita Muita modificação Na televisão Trocar muito Mas deixei mais o básico Essa televisão Que era para ser Só uma limpeza Acabou dando um vídeo Bem legal Esse ficou bem Um tipo de vídeo Que eu gosto de fazer Que é o Que é um vídeo Que a gente mostra Bem detalhadamente Assim A gente podia Já ir trocando As peças E só Podia trocar A peça E falar assim Ah porque esse Capositor aqui Deu certo Por causa disso 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 Mas acho que Essa parte De pesquisa Do defeito É bem interessante Essa televisão Estava com um defeito Bem Aqui no princípio Parece ser uma coisa Geralmente Quando dá Esse tipo de problema É o transistor Que faz O liga Desliga No caso Não era O transistor Estava operando bem A gente viu Era um outro defeito A gente foi pesquisando Isolando o circuito Fazendo alguns testes Cercando o problema Medindo Fazendo medições E até que a gente Conseguiu Chegar exatamente No No problema Achei que ficou bem legal Bem passo a passo Bem didático Vamos dizer assim Esse vídeo Ficou bem bacana Eu ia pensar Que era um vídeo Só de limpeza Causou bastante surpresa Achar essa televisão E ainda mais Esse Deu um defeitinho Bem interessante Mas é isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tenham achado legal Diga aí nos comentários Se vocês acharam Legal o vídeo Se acharam legal A televisão Que acharam dessa televisão Uma televisão elétrica Bem interessante Fazer deflexão E cor Num CI Fazer amplificação E deteção de vídeo E áudio Num outro CI É bem interessante Mas digo O que vocês acharam Da televisão Não sei se vocês já conhecem A STV Qual é a opinião De vocês Nessa televisão Eu vou responder Na medida do possível Obrigado aí pessoal Por assistir Esse vídeo E até uma próxima televisão Um abração E aí